Nunca, confira os piores, quer dizer, os melhores momentos do nosso craque da Copa com a narração de Jota Júnior. O difícil é o símbolo pegar na bola, né? Você vê que tem total domínio da bola, visão perfeita do campo, deu pra perceber, né? Três minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada, se ele tirar um gol, agora! Vindo maravilha, a canção é de você. Vindo maravilha, mais um prazer de mim. Foi o Dani, não foi, Mário? Quantos votos? Mil e trinta votos a zero. Você falou pra ele ali, Mário. Não, eu craquei de todas as copas. Se eu falar, a censura acorda. Silva, tudo bem com você, Silva? Tudo bem. Jogar o lado do Maru, o céu é uma facilidade. Ele tá redonda pra você, sem efeito.